E agora nós vamos conversar aqui com a psicóloga Maria da Graça Lucena para responder alguns questionamentos que foram chegando até nós aqui no programa dos pais, né, querendo saber o que fazer quando os filhos começam a querer bater as asinhas. Pois é, a gente vai responder algumas das perguntas, né, que os pais enviaram para nós, que eu sei que é grande as preocupações, a gente já começa com a primeira aqui, por favor. Então, como saber, né, se meu filho está maduro ou não, né, para sair sozinho? Bom dia, seja bem-vinda, viu? Bom dia, e antes de responder, eu gostaria de dizer rapidinho que eu estou muito feliz, né, de estar aqui nesse programa participando e espero que Deus me ajude, que eu possa transmitir uma mensagem para os pais e que seja importante para eles. Tá certo. E aí, como é que a gente faz quando os nossos filhos, quando a gente sabe, né, que eles já estão maduros para saírem sozinhos? Bom, essa questão é muito pessoal, né, e depende muito dos pais. Se você, desde pequeno, você ensinou seu filho a respeitar as leis, a ser responsável, se você ensinou os princípios religiosos, né, da fé cristã, com certeza o pai vai saber se o filho, o momento que o filho está maduro para sair à noite sozinho. Quais seriam, então, esses sinais, né, quais as atitudes do adolescente que demonstram como posso confiar nele para sair sozinho? Como é que eu sei que eu posso confiar no meu filho? Quais são os sinais que eles me apresentam? Pelas atitudes simples do adolescente. Por exemplo, ele é responsável com os estudos dele? Ele falta aula? Ele mente? Então, esse, o modo como ele trata dos irmãos, né, então, tudo isso são sinais de que a criança é madura, né? Como ele entende as questões éticas, morais e religiosas, qual a postura dele diante dessas questões. Então, tudo isso vai apontar para um amadurecimento. Como conversar sobre bebidas e drogas, né, com as crianças, com os adolescentes? Prevenindo. Prevenção. Gente, aberto, sem mentira, nada de dizer se você beber, se você tomar cerveja, você vai morrer, se você usar droga, você vai morrer. Nada disso, porque não é verdade, todo mundo bebe, lógico que vai morrer. Mas ser honesto, ser sincero. A bebida, a droga, ela é bom, ela traz um prazer momentâneo, só que é ilusório, ele é momentâneo, isso vai trazer consequências gravíssimas, não só para o físico e o biológico dele, mas também para o moral e para o mental, né, tanto vai afetar o moral como vai afetar o mental. Então, tem que ser um jogo aberto, explicar quais as consequências. Beber um copo de cerveja pode trazer danos? Podem ou não, depende, tem organismo que é o primeiro gole, ele já cria uma dependência. Tem pessoas que bebem e decidem parar e param, mas isso você vai ter que experimentar e vai querer pagar o preço. E até porque uma criança adolescente não é a fase de beber, então não pode, não pode, não pode, não pode. E temos também que dar o exemplo, que não adianta eu dizer, você não pode beber e eu mando meu filho comprar cerveja, eu boto cerveja, eu fumo, então nós temos que dar o exemplo. É verdade. E aí cabe a nós, né, educadores, a também nos policiar, porque não adianta exigir do outro aquilo que eu não consigo fazer. Que eu não consigo fazer. Aí é complicado mesmo. Agora, de que maneira posso abordá-lo para saber o que aconteceu na festa, né? Porque meu filho vai pra festa, eu confiei nele, ele foi. E agora, como é que eu vou saber se deu tudo certinho lá com ele? Bom, se você confia... Porque às vezes o adolescente não gosta de contar, né? Certo, mas se você confia, porque você já tem uma história de vida com ele, né? Você deu boas informações, você deu limites, você ensinou, você orientou, você já incutiu nele valores morais, cristãos. Então, se durante a convivência você teve esse diálogo com seu filho, vai ser muito fácil, você não vai ter problemas para abordá-lo. Agora, se você foi aquele pai ou aquela mãe ausente, que nunca ensinou nada, não passou nada, nunca se preocupou com nada, de repente o filho cresce, vai para uma balada, aí você chega e vai perguntar o que aconteceu lá. É provável que ele não vá falar a verdade. É provável. E nessa hora é importante de começar a construir isso, né? Se não construir até agora, ainda é o momento de começar a ter um diálogo de confiança, sem reprimir, mas tendo autoridade. Porque uma coisa é você reprimir, outra coisa é você ter autoridade. E autoridade não é autoritarismo. Autoridade é a capacidade que você tem, o conhecimento que você tem para você falar com propriedade sobre determinado assunto. Então, você tem que ter autoridade com seu filho, saber por que você proíbe determinadas coisas, ter consciência do porquê. E se você conversou com seu filho, se você teve esse papo, se você sempre existiu esse diálogo, você pode abordar da forma que você mesmo vai saber, né? A forma correta. E o ideal é você demonstrar isso, né? Interesse, carinho e amor. E amor. E aí está o segredo para todo e qualquer tipo de diálogo, não é? Olha, muito obrigada pela sua presença, viu? Deus abençoe. Obrigada aí pelas dicas. E porque a gente precisa mesmo de orientação, não é? Deus lhe pague, tá bom? Amém. Rodrigo, assunto bom aqui hoje no Manhã Viva, né? Porque realmente, a cada dia é um aprendizado para nós que somos pais, né? E eu acho importante isso, né? Quando o filho percebe o interesse e o amor do pai, ele vai corresponder, com certeza. Com certeza, né, Dirce? É aquilo que Dom Bosco dizia, não basta que os jovens saibam que são amados, eles precisam sentir que são amados. Então, quando o filho sente realmente que é amado, que o pai está fazendo aquilo por amor, mesmo que na hora ele contrarie, com o passar do tempo, ele vai acolher aquela decisão do pai e vai entender. Mesmo que não entenda na hora, mais para frente ele vai entender, mas esse motivo do diálogo é muito importante.